Olá, meu nome é Marta Catarina Baller e eu sou paciente do Dr. Roberto Marcial. Eu descobri através de um exame de termografia que eu não chegava ao terceiro estágio do sono, o sono reparador. Consequentemente, eu me encontrava em um estado de estresse profundo, fadiga mental, depressão, eu engordei demais, uma sensação muito ruim, porque todo dia eu levantava muito cansada, sem ânimo para ir trabalhar, sem ânimo para desenvolver meus trabalhos, sou publicitária, então eu preciso ser criativa e desenvolver bons trabalhos o dia todo. E, consequentemente, meu cérebro, meu cansaço não me permitiam esse desenvolvimento. Então, o Dr. Roberto me propôs um tratamento onde eu receberia estímulos eletrônicos e musicais. Comecei esse tratamento, fiz quatro sessões que eu considero que foi um tratamento de choque, e cada sessão com uma hora. Foi impressionante o resultado. Nessas quatro sessões eu já senti uma grande melhora, eu não imaginava que ia ser tão rápido. O estresse zerou, eu passei a dormir muito melhor, o cansaço, as dores melhoraram absurdamente. Eu considero assim, antes tinha uma nuvem pairando e, de repente, essa nuvem sumiu. Definitivamente, foi um tratamento mágico. Hoje eu me encontro no quadro bem melhor. Já fiz mais outras sessões e é impressionante como o resultado é muito bom.